Alô pra mim, chegou o doutorzinho Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Onde eu chego é assédio, noite e dia, no meio da putaria o detezinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado, sou vaqueiro afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Chega junto! Thiago Costa! Foi o meu pai que me fez assim Desbonto é lado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desbonto é lado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Onde eu chego é assédio, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Tudo arrumaram só com as topas do meu lado Sou vaqueiro afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Vai! Coisa boa! Segura! Fala mais uma vez nessa vez!